A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí, nenê Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Vem cutiá, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí, nenê Abaixadinho Vem cutiá, vai devagarinho Abaixadinho Abaixadinho Vem cutiá, vai devagarinho Hipnotiza, bebê Vem cutiá, vai devagarinho 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 Obrigado.